Música Atenção, caros telespectadores, está começando mais um 15 minutos aqui nessa sexta-feira E hoje o programa é fora do app, você vai ver um monte de coisa legal que você não viu durante a semana Pera aí, tá meio torto aqui, né? Pera aí, ajeita aqui Ah, meu Deus do céu, tá melhor agora? Tá melhor? Alô E é lá, vai dar o Gilberto Barros aqui com a gente, tá vendo? Close o Gilberto Barros ali Balança Brasil! Ah, meu Deus do céu, que medo Salta aí, você me te viu no ar aí, 15 minutos no fora do ar Atenção, e-mail aqui da Rana Ribeiro de Belém do Pará Belém do Pará te lembra alguma coisa, querido? Ah, tem um filho lá, rapaz Ótimo Beijão, hein, filho? Queria que você falasse e fizesse uma música sobre a pupunha Pupunha, é tão gostosa a pupunha Eu adoro você e o seu programa E o Kiabo também Ah, muito obrigado, viu? Te agradeço, um beijão no seu coração, viu? Bom, palmito, vamos fazer uma música sobre o palmito de pupunha Kiabo, você toca o que você quiser, vamos lá 3, 2, 1 Olha que música broxa, mas tudo bem, vamos lá Eu falo a verdade, eu admito O meu negócio é o palmito Mas não aquele que você supunha O meu negócio é o palmito de pupunha Ele é bom para o meu faro Eu não me importo, eu pago mais, eu sei que é caro Pupunha, pupunha Meu amor por ti é maior que tu supunha Pupunha, pupunha Eu tirava e você Punha Ele vai bem com qualquer coisa Ele vem lá do palmitau Não me leva mal O pupunha vai bem De qualquer forma Refogado Cozido ou frito Eu admito Sou apaixonado pelo tal Do palmito Ai, 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 ai Mas que beleza Que o Vasco também é portuguesa Isto não é normal Isto não é normal Estão caindo os times que são lá de Portugal Ou isto não é normal Isto não é normal Estão caindo os times que são lá de Portugal E meu amigo Eu te pergunto E aí Se o time do Vasco O time vai subir Ai, meu amigo Pergunto E aí Ano que vem Será que o Vasco O time vai subir Ai, 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 ai Balança sua pança Camisa do Vasco Tem um cinto de segurança Vai, ai, ai, ai Balança sua pança Camisa do Vasco Tem um cinto de segurança Próxima música do Ed Maier Olha que nome legal Ed Maier Pinho Queiroz Olá O 15 minutos me faz aprender muita coisa boa e pensar bem melhor Olha aí Ah, rapaz Tamo aí fazendo justiça com as próprias mãos Nada de ginko ou biloba Fazendo justiça com a própria mão Nada de ginko ou biloba, tá Nada de, né Açaí O negócio é 15 minutos Concentra ali Não é? Gostaria que vocês comentassem sobre os caras que tem medo de chegar nas meninas Com medo de levar um fora Ah Eu sou um deles Quer dizer, o cara tem nome de galã Ed Maier É Maier, né Cara, olha só Isso é um problema Porque você não chega na menina porque você tem medo de tomar um fora Então, consequentemente, você não faz sexo Você é virgem Porque você tem medo de brochar Consequentemente, você não sai na rua Porque você tem medo de tomar uma bala perdida E você tem medo também de torcer pra algum time Porque vai que ele perde Então você não tem time Você é Brasil Ou não Você também não escolhe nenhum ritmo musical Porque você tem medo Medo de ser o quê? Estereotipado Então você não se veste Porque você tem medo De ser pinicado pela roupa Você não toma banho Porque você tem medo De que a água acabe Pô Ah, meu Deus Mas já deu Viver é correr risco Entendeu? É por isso que eu vou pegar o meu caiaque Depois do programa E ir remando até Vladivostok Por quê? Risco Né? Se eu não pegar o caiaque E ir até Vladivostok Né? O que vai ser da minha vida? Então, né? Tem que arriscar alguma coisinha, né? Um e-mail que nos chega Do Adalto Rocha O Adalto faz isso Olha que pergunta Olha o Adalto Grande Adalto Belo nome, viu? Marcelo, por que que o Jota É a única letra que não aparece na tabela periódica? Que safadeza Pois é, porque até hoje O Jota não tá na tabela periódica Porque o pessoal não descobriu ainda O elemento já é Porque o elemento já é É um elemento que, né? Ele reage a qualquer alcalino terroso Então, tá aqui o Jaé Aqui o alcalino terroso Já é Vendeu? Alguma coisa acontece É, isso aí Isso aí foi péssimo, né? Então até acionar isso aqui foi horrível Ah, tá aqui, ó Douglas de Anápolis, Goiás Por que vocês não colocam uma mulher gostosa no 15 minutos? Você ia aumentar ainda mais a audiência Douglas, eu só não mando você tomar Não pode, né? Nesse horário É, podia botar ela aqui no meu colo Não, não, não Acho que não Acho que a nossa proposta é diferente Temos outro e-mail aqui ainda Ah, pra ver já Cadê o e-mail do nosso quê? Querido, eu não tô achando Mas eu vou achar Três, dois, um Bom, vamos agora no intervalo análise Três, dois, um Vamos analisar aqui a letra desses grandes poetas da música gaúcha Que é... Três, dois, um Vamos analisar a letra desses poetas da música gaúcha Os engenheiros do Hawái Né? Agora, tem animais que não podem ser mascotes Imagina, o mascote do meu time é um mosquito Que é fácil de matar, né? É um veado Será? Um fluminense? Não O mascote do meu time é um fungo O mascote do meu time é uma ameba O mascote do meu time é uma formiga O mascote do barriquelo é uma tartaruga Não é? É, mas é uma formiguinha até que fica maneiro, né? Porque a união faz a força e tal, né? A formiguinha Legal, legal Unidas ali, né? O mascote do Maradona é o açúcar É O que mais tem de mascote? O mascote do quiabo é o iron E-mail aqui que nos chega também O e-mail de uma menina Chamada Isabela Lima Oi, Marcelo Sou Isabela de São Paulo Tenho 11 aninhos Ah, rapaz E sou muito fã de vocês dois Gostaria que vocês fizessem um programa Pra nós, pequenos estudantes Ué, vamos aí Ê, lá, lá, lá O titio é o Cecelo Ele vai falar Lê, lá, lá O titio vai falar Olha a máscara do quiabo Ela é bem legal Ela é bem legal Ai, ai, ai Ai, ai, ai Bem legal Ai, ai, ai Vamos fazer uma musiquinha pra Bebela? Vamos fazer uma musiquinha? Vai, vamos fazer Vai, então vai Eu sou Isabela Eu tenho 11 anos Eu sou Isabela E nós todos estudamos Eu sou uma estudante Eu tiro nota boa Quando isso acontece Mamãe me dá uma broa Mas se eu tirar Uma nota vermelha Ela me bate E me chama de pentelha Ai, ai, ai Ui, ui, ui Ai, ai Pronto, chega Acabou com essa palhaçada aí Tá aí Valeu, Isabela Obrigado a todos vocês Abaixo de 12 anos Que nos assistem Muito legal Não quero me arrumar Não quero vaidade Não vou fazer a barba Não vou Não, não quero me preocupar Como eu me apareço Eu sou um ser humano Não tô à venda Eu não tenho preço Portanto, para de me filmar Só porque eu sou Cara no maitá Tô dentro do meu quarto Mas disso eu já tô farto Não chega Me dá umas férias de imagem Não quero mais ser filmado por aí Férias de imagem Reality show Não dá mais Não quero mais você Até amanhã Galera, valeu Amanhã vocês espiam a gente Aí de novo Valeu Até mais Assim não dá mais Agora, queria falar sobre Claro, o mascote do Botafogo São verdadeiras esquizofrenias Primeiro, o Pato Donald Que o Botafogo é... Isso é verdade Não é sacanagem Não gosta de reclamar, né? Então o Pato Donald é rouco De tanto reclamar Tipo Por isso que o Pato Donald é sério Outro mascote do Botafogo É o Biriba Que tá aí na imagem Olha esse realmente O Botafogo tem a maior sequência invicta Do futebol brasileiro na história Cinquenta e tantos jogos Durante os quais o Biriba Entrou em campo Com o time Ele saia em fotos do time e tal Por isso que o Botafogo É a cachorrada Não é? E também, por fim O manequinho Você beberia o mijo do manequinho? Que que é isso? Você acha que eu vou beber Beberia o xixi dos outros? Que que é isso? É uma coisa que eu vou fazer Dependendo da gatinha ali, né? Essa gatinha foi meio... Ah, vai saber, né? Gente, vamos chamar um intervalo, né? Chamar... Ah, que... Imagina a Demi Moore A Demi Moore Shadowstone Imagina, eu vou fazer um xixi O meu amigo é ureia do mesmo jeito Ah, rapaz, que isso?